Você que se liga na Globo, entre no clima, sinta o frisson, Júnior, Arnaldo, timaço da Globo, tudo bem Arnaldo, tudo certo maestro? Beleza, vamos a campo, com Grêmio contra o Clube Atlético Paranaense. Autoriza Braulio da Silva Machado, Leonardo Moura, Everton, voltou o passe, o passe não foi legal não, acaba desarmado, que toque, André, a devolução vai bater para o gol, para fora, incrível, tentou a jogada, Everton, marcação, aperta, Micão, Madson, reclamando lá para o goleiro, recoloca a bola em jogo, bola tocada, chega rasgando e tirando, Leonardo Moura, recoloca a bola em jogo, fez o corte, vai distribuindo o jogo, bateu para o gol, o que é isso? O que que é isso? É uma chance daquelas que está todo mundo em casa, dizendo, não pode perder um gol desse! Bola para a Micão, domina! E foi marcada a falta! André, boa bola! Pé direito! O que é isso? Inacreditável, hein, Luiz? Que chance, hein? Vai ganhar a camisa! É, será que ia para a camisa do Inacreditável Futebol Clube? Você daria a camisa, Caio, para ele? Daria! É mesmo? Ah, está debaixo do gol, acho que deu meio que uma canelada na bola... Está marcada a falta... Edson, conseguiu trabalhar bem... Ele poderia ter tentado a jogada, tentou a jogada com bola no chão... Na verdade, ele erra o passe, Luiz, era um passe mais em profundidade, mais caprichado... O passe sai curto e aí atrapalha um pouco a sequência da jogada. A bola é boa! Vai bater para o gol! Isto é... Impressionante! Lateral, só lateral! Bruno Cortes! Kahneman! Vai distribuindo o jogo! Leonardo Moura! Quando é... No momento em que a pita, fim de papo no primeiro tempo... Já, já o segundo tempo e olha, o show do intervalo tem muitas atrações, além dos melhores momentos desse jogo que está a 0 a 0. Futebol na Globo, aqui a emoção! Tudo pronto! Autoriza! A bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo... Comecinho do segundo tempo... Ele botou na esquerda, a bola é boa! Bateu! Bateu! Na trave! Na trave! É um chupão na protaca... Bateu para o gol! O chute foi no cantinho... E foi de mansinho para o fundo da rede! Cresce o volume do jogo... Tentou o passe mais à frente... Toca mais à frente... Chegou para fazer o corte... Tenta sair jogando... Ele bateu para o gol! Futebol na Globo... Aqui a emoção! Itaú, você é digital... Só falta ser digital... A troca de um pelo outro... Tem que torcer para que esse que está entrando... Joga tudo o que ele sabe... Rômulo... Bateu! E de quem a sobra? Gol! Aproveitando o rebote... E a bola vai para o fundo da rede! Fez uma ótima partida, Luiz... Acho que foi acima de boa, sabia? Não somente pela ajuda que deu... É pelo lado do campo... Mas principalmente servindo como ponto de referência para a saída... Com habilidade e velocidade! Fez o passe lá na ponta direita... Cruzamento! Dá de bico para o alto! No bole, a bola e saiu jogando! Michel! Que toque! Deu uma espanada, mas conseguiu tirar o perigo! Bola tocada na esquerda... Futebol na Globo! Aqui a emoção! Dom Vivian, potente contra o suor, não contra a pele! Vai mudar! Tô dando uma espanada! A bola subiu! Bateu para o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O jogo ganha contornos, eu diria, até inesperados! O jogo volta a ficar com emoção, né, Luiz? Vai ser até o fim. Domina, mas tem um jogo perigosíssimo na mão. Sai jogando, trabalhando mal! Abriano! Bora tocada! E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na quarta-feira! Ele bateu para o gol! Toque de cabeça! Talvez a última bola, não há mais tempo para nada! Apita! A bola para de rolar nos campos, no tapete verde. Mas aqui na tela da Globo, ela vai seguir rolando. Vamos lá! E aí! Obrigado.